Oi, antes de começar, eu quero te falar que você pode ativar as legendas para sua língua clicando aqui na engrenagem deste vídeo, exatamente, se você quer ver o meu vídeo com as legendas na sua língua, seja inglês, espanhol, francês ou qualquer outro idioma, basta clicar aqui na engrenagem que você terá a tradução automática para o seu idioma. Então, aproveite mais as minhas aulas e bons estudos! Olá, olá, bom dia, boa tarde, tudo bem? Tudo bom com você? Mas vocês estão com o caderninho na mão? Estão de caderninho na mão aí? É! Então, bora, gente! Temos uma dúvida aqui que eu vou responder para vocês de pronúncia. Então, eu preciso de muita atenção agora, porque é uma dúvida que sempre vocês têm. Muitos de vocês têm essa dúvida de pronúncia, tá? Prestem atenção, ela perguntou. Em depois, no comentário, né? Ela colocou em depois. Por que não é pronunciado depois? Por que não é pronunciado como felicidade, maturidade e plenitude? Ela quer saber desse D, né? Por que o D não é pronunciado igual em felicidade, maturidade e plenitude? O D de depois, certo? A gente consegue ver claramente que felicidade, maturidade e plenitude é D final. D E final de palavra. Então, D E final de palavra, em muitas regiões do Brasil, inclusive, inclusive, aqui onde eu moro, né? Em São Paulo, falamos D, D, D. Então, plenitude, felicidade, né? Então, todo D E final de palavra tem esse som D em várias regiões. Regiões do Nordeste, por exemplo, eles falam D, D. Então, felicidade, plenitude, né? Não vão fazer D, mas fazem D, tá? Então, tudo bem. Final de palavra, D. E aí, ela entrou com outra pergunta. Então, não tem uma regra gramatical. Exemplo, D, 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 Ninguém fala D, D, D. Certo? E aí, vamos lá ilustrar isso, né? Precisamos ilustrar essas dúvidas. Vamos lá. Então, o que eu dizer? Depois... E aí, ela citou felicidade. E aí, a gente vê D, final de palavra, né? Ela colocou plenitude. E aí, como eu expliquei, então, final de palavra é D, em São Paulo e algumas regiões. E aí, ela falou de D, 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 E, final de palavra, tudo bem, D. E aqui? Ah, é D, D, D. Ela falou, então, não tem uma regra gramatical para isso? Porque ninguém vai falar D, 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 Certo? E aí, toma cuidado, porque daí falaram A, início de palavra. Início de palavra vai ser sempre D, né? Então, depois, desde, dedo, né? Dente, certo? O que mais? Deserto, depende, tudo som de D, 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 D. Nunca nós vamos falar D, né? Nós não vamos falar D, Zerto, a gente fala D, Zerto, né? Democrático, democracia. Sempre som de D. Ah, então, início de palavra é D. Não. Ah, não é? Não. Não. Pois é, aí que está o problema. Porque se a gente pega a palavra DEPOIS, nós falamos DEPOIS, mas também podemos dizer DEPOIS. Ah, DEPOIS eu vou lá. Então, tem variação. Eu posso falar DEPOIS ou DEPOIS e está tudo certo. Outras palavras que eu posso mudar. DEMAIS, né? DEMAIS. DESANIMO, DESPERTAR, DESPESA. DEMAIS. DEMAIS-DO, né? Ah, foi DEMAIS-DO, GRANDE. Então essas palavras eu posso tanto falar de ou de Depois ou depois, tudo bem Eu posso falar demais ou demais, tudo bem Posso falar despertar ou despertar e tá tudo bem Então tem variação quando é início de palavra E realmente, ela falou não tem regra gramatical Não é gramática isso, isso é fonologia Não tem regra fonológica Não que eu saiba, talvez, se tem algum estudo fonológico Que tenha sido feito para averiguar realmente Em que situações que nós pronunciamos um ou outro Porque a gente tem que ver o ambiente daquela sílaba Para ver a pronúncia exata Nós vimos que quando é final de palavra Final de palavra funciona Funciona, então funciona bem aqui De, 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 final de palavra, ok Quando é início de palavra, então varia Tem situações que sempre vão ser de E tem situações que vão mudar E aí vocês vão ouvir diferente Falar, ah, mas falaram demais Né, e não falaram demais Em Curitiba, por exemplo, as pessoas já pronunciam mais o de Né, então demais De nada Muito obrigado, de nada Aí eles falam de nada Mas aqui em São Paulo nós falamos de nada De nada Que é quase um de início de palavra Né, então tem variação quando é início de palavra Tá bom E como é que fica o de no meio Aí a gente precisa também já aproveitar Né, e como que vai ficar o de meio de palavra Vamos ver algumas palavras Bem, nós temos o caderno, né Caderninho, então de Temos cadente, né A estrela cadente Então, de Condenado De Antecedente De Madeira Padeiro, né Então, de Então, parece que sempre quando está no meio da palavra É som de de mesmo Não vai ser de Então, perfeito De, e Meio de palavra Então, som de de Sempre Pelo menos o que nós estamos vendo aqui, né E não me lembro de nenhuma palavra com de no meio Que vai mudar o som para de Então, de Meio de palavra De Certo? E quando vamos aproveitar e já ver o de mudo Né, muitas pessoas me perguntam, né Do de mudo Quando ele está Sozinho Sem ninguém Né Sem nenhuma vogal depois Coloquei aqui três exemplos com de mudo Como é que fica a pronúncia, então de mudo Advogado Admirar E Adversário Certo? Advogado Admirar E Adversário Então, som de de Então, som de 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 Quando temos o de mudo Meio de palavra Som de de Novamente, lembrando que Esse de Varia em algumas regiões Por exemplo Em Curitiba Eles falam Advogado Advogado Tá Nordeste Vamos dizer Advogado Advogado Então, não tem esse de E sim de Tá bom? Então, há variações Depende do local no Brasil Então, vamos ver as conclusões Certo? De E Final de palavra Sempre Sempre som de de Nas regiões que pronunciam de Início de palavra Varia Varia O som Se eu fosse você Eu nunca chiaria Porque se varia Então, eu falaria sempre de De mais De nada De De Tá? Na dúvida, né? Se você não sabe Fala sempre de Meio de palavra Sempre de também Quando está mudo Como eu mostrei aqui Aí é o de Variando Depende da região De Tá certo? Bom Acho que ficou claro Ficou claro pra vocês? Espero que vocês tenham gostado Bom descanso pra todos Tá? Até a próxima aula Tchau, tchau Oi Você sabia que na descrição Aqui deste vídeo Você tem o link Onde você pode entrar Na minha lista de e-mails E não perder Nenhuma notificação minha Nenhum conteúdo meu É Se você quer continuar Aprendendo português Você também pode entrar No meu grupo de WhatsApp Exatamente Então clique Aqui na descrição Desse vídeo E entre para o meu grupo De WhatsApp E também para a minha lista De e-mails Para não perder nada Aproveite esta oportunidade De continuar Aprendendo português Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho